Muito positivo, ninguém faz nada sozinho, eu quero aqui agradecer a todos que estão me ajudando a organizar essa campanha aqui com a Maçari, sexta-feira dia 2, dia 5, vamos fazer uma grande convenção lá no nosso centro de convenção em Salvador, vão ter mais de 30 mil pessoas lá olhando o plano de governo que o nosso futuro governador vai apresentar para a Bahia, um plano que vai fortalecer a educação, a saúde, o turismo, a infraestrutura que Neto provou isso como prefeito de Salvador e vai fazer a mesma coisa como o governador da Bahia eu estou muito feliz e grato pelo apoio e incentivo do povo da Bahia e aqui em especial o povo de Camarçari aqui hoje uma grande reunião organizada por Rodrigo da Cascaleira em pró de Paulo Asi para deputado federal Cátia Oliveira, essa grande mulher que estava aqui presente nessa reunião, Cacá Leão para senador acendimento para governador, vamos ter com fé em Deus uma vitória importante no nosso município e nossos candidatos estamos juntos